Com certeza, é um dia cujo Brasil, o povo brasileiro, não esquecerá jamais. Haja vista que hoje é o começo da nossa independência como cidadãos brasileiros, como patriotas e que com orgulho o Brasil apresentou a esta nação um presidente que tem realmente o sangue brasileiro nas veias, que tem conhecimento da importância que é tornar o Brasil independente. Eu acho que o poder emana do povo, então todo o povo veio aqui, nós saímos de Mato Grosso sem ônibus, de Mato Grosso, de Cuiabá, então nós viemos em caravana porque o povo tem que dar legitimidade ao presidente e nós demos, nós autorizamos ele a fazer o que precisa fazer para acabar com essa bandaleira aqui no nosso país. A sensação é de missão cumprida e olhar primeiramente para a Constituição Federal. Nós estamos aqui representando o Brasil, representando a Constituição. Obrigado. Mano, isso aqui representa a questão como todo mundo está pedindo a liberdade, é a questão de querer você ser livre de toda essa corrupção, tá ligado? Você conseguir fazer suas coisas sem precisar ser roubado no seu próprio bolso. Eu sou professor de história, nós queremos, o povo quer um país mais justo, um país digno, honesto, sem corrupção e que o presidente possa governar desde quando ele tomou posse. Estão atrapalhando, estão impedindo ele e nós, o povo, delegamos poder a ele. Não, aqui eu moro em Brasília desde que nasci, isso aqui é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Ser patriota é isso aqui que você está vendo, multidão, todo mundo brigando por uma causa só. É muita emoção, a gente está aqui pelo nosso filho, pela liberdade, pelo Brasil. E a gente está aqui desde ontem à noite, dormimos aqui, somos no interior de São Paulo, Araras e São Carlos, e falar para as pessoas que estão em casa que lutem pela sua liberdade, porque depois a gente não vai conseguir mais falar. Exatamente, é uma amostra de patriotismo gigantesca, né? Onde se estava esquecido no país, e hoje, com o nosso presidente Bolsonaro, vem resgatando o patriotismo da população e estamos todos buscando por liberdade. Prazer de emoção quando a gente canta o hino novamente, né? Que não adianta nada ter uma vida se você não tiver liberdade. Pra mim é uma vitória chegar em Brasília e ter essas famílias. Dizem que haver briga e guerra, família não é gangue, é paz, é amor, é luta pelo seu direito. Vocês da imprensa não vão ser calados, vão lutar pelo seu direito de poder estar aqui e falar pela sua pátria amada o que você quiser. Isso chama-se democracia, meu amigo. Lotada, e a gente está aqui também contra o passaporte sanitário, essa é a nossa pauta. Tá lindo, hoje é o segundo grito de independência do Brasil. Nós precisamos que a Suprema Corte pare de tirar nossas liberdades. Hoje, mais uma vez, gritaremos independência ou morte. Caraca, é uma coisa incrível. É a primeira vez que eu venho, né? A experiência foi muito boa. Arrepiei todinho, cada fala que eles disseram lá em cima, toda hora arrepiando. Você é jovem, uma menina bonita, que está aqui representando o povo. Minha primeira vez também que eu estou vindo. É muito legal estar aqui gritando, escutando tudo o que eles estão falando. E é muito bom, porque é divertido. Meu nome é Kaona Moura da Silva, eu sou gêmeo com ele. É. Oi, eu me chamo Josué Berg, Moura da Silva. Nós três somos irmãos. E também é a minha primeira vez aqui. E, tipo, eu gostei demais. Como o Isaac disse, também foi muito arrepiante. Quando a gente chegou, eu já arrepiei com os gritos. E tudo que eles falaram lá, é tudo certo. Então, eu gostei demais da experiência. O povo brasileiro não quer mais a ditadura do judiciário. E muito menos essa quebra das instituições em que judiciário e legislativo trabalham juntos e o executivo fica em separado. Nós não queremos mais governadores fechando tudo sob a capa de cobertura de uma epidemia chamada Covid, que 90% é praticamente baseada em mentiras. Nós não queremos mais a roubalheira, a corrupção. Não queremos mais PT, nem comunistas, nem ninguém dessa laia nesse país. Nós queremos um país limpo. Isso. Na realidade, é o seguinte. O nosso Ceará, ele já nos deu muitas contribuições, obviamente. Agora, o que se instalou aqui, não absolutamente com a nossa habilidade do humor e outras qualidades que temos, né? Elas não superaram porque isso aqui extrapolou todos os limites. Na realidade, instalou-se aqui verdadeiras facções criminosas. É isso. E nós não suportamos mais isso, né? Então, eu, meu cunhado e outras pessoas, eu sei que fizeram um sacrifício para chegarem aqui e darem visibilidade a esse movimento, né? Porque não é possível mantermos mais essa corja comendo tudo o que nós, brasileiros, sensatos, de bem, produzimos. Absolutamente. Isso aqui virou um covil de ladrões, infelizmente, com exceções, é claro. Isso aqui virou.